Era neste carro que a quadrilha estava quando foi abordada pela polícia militar. Com o bando, a PM aprendeu uma pistola, munição, chaves de fenda e um alicate de pressão. Os quatro integrantes foram levados à delegacia de flagrantes. Um deles apresentou o nome de Leodimar Aúcho da Silva. Mas fazendo pesquisas nos sistemas, pudemos identificar a verdadeira identidade dele. A intenção de Lucas de Freitas Murici, de 23 anos, conhecido pela alcunha de Poloco, era esconder uma extensa ficha corrida na polícia. No histórico de crimes, consta latrocínio, assalto, furto, ameaça, dano ao patrimônio público, fuga, assassinato e tentativa de homicídio. No latrocínio, roubo seguido de morte, a vítima foi um sargento aposentado da polícia militar, Francisco Moura, como era conhecido, foi assassinado em 2009, em uma chácara da região da Vila Acre. Na época, o acusado ainda era menor. No mesmo ano, Poloco esteve envolvido no assassinato de outro PM, o soldado Juscivano Ogueira. Mas, ao completar 18 anos, passou até a ficha limpa. Isso por pouco tempo, porque assim que deixou a pousada do menor, Lucas Murici voltou a executar crimes, principalmente assaltos e homicídios. No dia 4 de abril deste ano, o ex-interno executou um rival no bairro Santo Inês. Na mesma ação, ele baleou a mulher da vítima, mas, antes da fuga, foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. Lucas Murici foi preso no pronto-socorro, onde apresentou um nome falso. Pouco tempo depois desse fato, já estava de volta às ruas, executando novos crimes. Na tarde de segunda-feira, foi preso quando planejava uma série de roubos na região da Transacriana. Na Défla, ele foi indiciado por quatro crimes. Na data de ontem, participação em furto, associação criminosa, posse de arma de fogo, e especificamente ele, a falsidade ideológica ou falsa identidade. Na manhã desta terça-feira, Lucas Murici foi encaminhado para a sede da DIC. Aqui na sede da DIC, Lucas de Freitas Murici é investigado por cinco assaltos. Em um dos casos, ele invadiu a casa de um perito papiloscopista da Polícia Civil. Durante a ação criminosa, o perito e a família ficaram reféns do criminoso por quase duas horas. São pessoas violentas, usam arma de fogo, agridem as vítimas, amarram, levam todos os pertences. O delegado Carnesso Nespoli diz que Lucas Murici é de alta periculosidade. Pessoa que vive de roubos, assaltos, não tem dó das pessoas, das vítimas. Além de Lucas, Sebastião Everton Lima de França, de 23 anos, o Casquinha, também foi preso. Ele está sendo investigado por uma série de assaltos a residências.